É agora. Já está essa coisa. Como é que ela disse outra vez? Montar as coisas. Que saiu até. Hava nervosa. E agora também, um bocadinho. Mas faz parte, não é? A bolsa dos meus fones atrás de ti está mesmo fixe. É isso depois. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É isso aí. É isso aí. É isso aí, não. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Mais ou menos. Está bom. Esta cadeira não muda. Queres comprar? Queres trocar pelo 18? Queres trocar pelo 18? Nunca vou trocar. Nunca digas nunca. Estava muito... Estava todo esticado. Nunca digas nunca. Queres trocar pelo 18? Preciso dele. Se não precisasse. Se calhar. Não dá-me salão, não dá-me salão. 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 Pode-se falar totalmente. É se for preciso. Arranges-me rides destes assim velhos? Daqueles velhos rides. Tipo corno daqueles outros parque. Queres um belt? Vou fazer isto de belges. Já paraste isto? Não! Olá! Quem está a gravar aí? Onde é a Helena no coração? Helena, desembolsar, vencer o pescado de foto. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.